Nosso primeiro sintoma, alteração nos batimentos cardíacos. No hipotireoidismo, na falta dos hormônios tireoidianos, o coração pode bater de uma maneira mais lenta. Então, batimentos menores que 60 por minuto, um número inferior a 60, a chamada bradicardia, pode ser um sintoma do hipotireoidismo. E ao contrário, também, batimentos maiores que 100, o normal seria de 60 a 100, então, maiores que 100, podem indicar um hipertireoidismo, porque os hormônios tireoidianos, eles podem alterar a velocidade dos batimentos cardíacos, quantas vezes o coração vai bater por minuto. O excesso dos hormônios tireoidianos podem acelerar isso. Então, se você tiver um ataque cardíaco, uma tendência a ter taquicardia, pode sim, também, indicar outro tipo de doença na tireoide, que é o hipertireoidismo. Outras alterações cardíacas, como a insuficiência cardíaca, também pode ser um sintoma, o chamado coração fraco, quando o coração não consegue bombear a quantidade necessária de sangue para oxigenar o nosso corpo, ele também pode ser uma consequência, tanto do hipotireoidismo, quanto do hipertireoidismo. Só que ele é um sintoma mais tardio, mais a longo prazo. Mas as alterações de batimentos, podem sim, ser um sintoma inicial, da tireoide doente. Então, número 1, alterações nos batimentos cardíacos. O número 2, é em relação a alterações no humor. Porque os hormônios da tireoide, o T13 e o T4, eles também atuam no nosso sistema nervoso central. Então, se você tiver a falta dos hormônios tireoideanos, você pode ter alterações aí, como depressão, por exemplo. Se você tiver excesso dos hormônios tireoideanos, sintomas como ansiedade, irritabilidade, também podem estar presentes. Então, a nossa tireoide, os hormônios tireoideanos, eles têm sim esse potencial. E sempre que tiver alguma alteração marcante, a doença da tireoide tem que ser investigada, porque pode sim ser um sintoma de tireoide doente. O número 3, é em relação a alterações intestinais. Muitas vezes, o paciente, ele não liga alterações do intestino com a doença da tireoide. Mas, os hormônios tireoideanos também têm uma atuação no trato gastrointestinal do nosso intestino. Como é que eles atuam? Controlando o ritmo do intestino. Então, na falta dos hormônios, o paciente, ele vai ter uma tendência à constipação. E no excesso dos hormônios tireoidianos, no hipertireoidismo, vai ter uma tendência à diarreia. Muitas vezes, o paciente, ele acaba não se atentando à mudança de padrão. Então, o que é muito importante aqui? Você ter um padrão. É você se comparar como estava anteriormente, porque o intestino é uma grande pista. Primeiro quatro, alterações do peso. Será que isso é verdade? É um mito? Esse é um assunto de muitos debates. Mas, o que se sabe, o que se tem de estudos científicos até o momento, é que o hipertireoidismo, ele contribui, sim, para o paciente emagrecer, para a perda de peso, principalmente as costas de massa magra. Então, essa alteração é uma alteração muito pronunciada. Realmente, o paciente que tem uma alteração de excesso, muitos hormônios da tireoide, ele vai emagrecer. Então, vai ter alteração no peso em grande parte dos pacientes que têm o hipertireoidismo. No hipotireoidismo, a falta do hormônio tireoidiano, o paciente, em média, ele aumenta de peso 4 quilos. Muito às custas de retenção hídrica. Então, o paciente, ele retém muitos líquidos, aquele inchaço. Quem tem a doença da tireoide, sabe que isso acontece. Fica muito inchado. Inclusive, até mesmo, inchaço na face, o rosto, ele pode ficar inchado. Se você tem o hipotireoidismo, ou o hipertireoidismo, coloca aqui se você teve alguma alteração no peso. Escreve aí nos comentários. Antes de eu falar do quinto sintoma, já se inscreva no canal, já deixa seu like, nesse vídeo aqui, para mais pessoas também terem acesso a essa informação. O hipotireoidismo e o hipertireoidismo também é uma condição extremamente frequente na nossa população aqui. Inclusive, pode chegar a 10% da população. Isso que muitas pessoas convivem com a doença. Ou seja, é subdiagnosticado. Tem muitas pessoas que têm essas alternações e só descobrem numa fase muito avançada da doença. Porque, muitas vezes, os distúrbios hormonais, eles dão outros sintomas. Como, por exemplo, esse que eu estou comentando, alterações no coração, alteração no intestino. Isso leva o paciente a demorar para procurar ajuda. Então, esse vídeo é muito importante por isso. Porque serve de alerta para esses sintomas de doenças na tireoide. O quinto é em relação ao cansaço. O paciente que tem essas alterações hormonais, ele fica muito cansado, fica muito fadigado. O fadiga é o termo médico para o cansaço. O que acontece? Tem uma diminuição importante da capacidade aióbica. Então, se o paciente estava acostumado a subir dois lances de escada, se ele tiver alguma alteração na tireoide, ele já vai sentir que está mais cansado. Muitos pacientes, inclusive, não conseguem nem fazer o básico das atividades físicas que estavam acostumados a fazer. Então, de novo, mudança do padrão. E aí, ficar atento à capacidade de exercício físico, ao fôlego. Se o fôlego diminuiu muito, isso pode ser alteração na tireoide. E o número seis é alteração da glândula. O paciente pode ficar com uma sensibilidade aumentada na região cervical, na região do pescoço. A tireoide pode aumentar, ao contrário do que muitas pessoas pensam. Tanto no hipotireoidismo, quanto no hipertireoidismo, ele pode ter aumento da tireoide. Mas por que não são o contrário? Porque quando a tireoide está produzindo muito hormônio, para tentar compensar isso, para tentar produzir cada vez mais hormônios, ela aumenta de tamanho. E no hipotireoidismo, quando ela não produz de maneira adequada, o nosso cérebro aumenta muito um hormônio chamado TSH, hormônio tireoestimulante. E esse hormônio, ele percebe, nosso cérebro percebe, que a tireoide não está produzindo os hormônios de maneira adequada, e tenta aumentá-la de tamanho. Porque, se ela está desse tamanho que ela não produz, se ela tiver um tamanho maior, pode ser que ela produza. Então, as duas doenças, as duas alterações hormonais da tireoide, podem sim, cursar com o aumento da glândula. Vocês viram, por esse vídeo, que as duas doenças, muitas vezes, têm os mesmos sintomas, apesar de serem, entre aspas, contrárias. Eu vou deixar aqui, um vídeo, para você aprender, a fazer o autoexame da tireoide. É esse vídeo aqui. Se você já tem hipotireoidismo, eu também já falei sobre a levotiroxina. É um vídeo bem completo, inclusive, que eu vou deixar ele aqui também, para você assistir agora. Um abraço!